No início era só o prazer de comer e de estarmos juntos que nos unia. De quem é essa frescura de convite? Há quantos anos vocês se unem? Trinta e dois anos. Senhores, guardem este momento. Um dia lembraremos dele e diremos Foi o nosso melhor momento. Espero que seja importante. A visão acaba, a audição acaba, o poder acaba, a juventude acaba, mas a fome, a fome continua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.